O vídeo de hoje é um oferecimento Suhai. Faça uma cotação simples e rápida e garanta um super desconto com o cupom BILMOTOCA, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto ou aprenda ainda uma nova profissão. Seja referência entre seus amigos e mestres da manutenção. Trabalhe com o mercado que mais cresce, consertando celulares. Todos os links na descrição. Olá Motocas! Que moto é essa meu amiguinho? Eu fico empolgado, eu fico como? Daquele jeito! Uma moto desenhada em outro planeta. Olha essa moto da Itálica do México Vortex 200 a partir de agora no canal BILMOTOCA. O canal das novidades. Eu fiquei assim, paralisado quando eu vi essa moto pela primeira vez. Galera, muito diferente. Uma moto diferente de tudo que já passou no canal. Eu sei que de vez em quando surge uma moto diferente. Eu falo essa frase, mas essa não, cara. Para o vídeo promocional, vem comigo dar um confere agora nos detalhes dessa moto. Olha aí. Roda de liga, disco generoso na dianteira, suspensão infelizmente tradicional, tá? Merecia uma suspensão telescópica invertida essa moto. Detalhe para a carenagem do farol. É uma moto naked, mas é uma moto que tem ali uma certa aerodinâmica, uma semi-carenagem muito diferente. Formato muito diferente da Vortex 200. Ela tem uma pequena aleta pontuda. Mais abaixo, uma outra aleta que vem da proteção desse motor. Um spoiler mais aberto na dianteira, mas protege ali toda a parte de baixo da moto. O escapamento, ele é curtinho. O motor, ele fica à mostra. Quadro também à mostra. Olha a balança da moto, que diferente. Praticamente o mesmo desenho do quadro. Antes, spray na roda traseira. Disco de freio também por ali. O garupa que se lasca e não teve jeito. Banco bipartido, mínimo espaço para o garupa. Não tem suporte da placa e parece que tem ali uma alcinha para o garupa. Eu vou dar um confere agora no review da moto junto com você. Review oficial da Itálica do México. E eu vou tentar traduzir em tempo real o que o cara está mandando ali. Vamos dar uma desenferrujada no espanhol. Imagem real da moto. Diferenciada é pouco, tá? Iluminação full LED. Iluminação da moto toda em LED. Na dianteira, a suspensão telescópica tradicional. Freio a disco na dianteira, freio a disco na traseira. Não temos aí a presença do ABS. Quadro tubular no tipo treliça. O escapamento esportivo. Você vê que temos ali o pezinho retrátil. E eu fiquei até me perguntando se seria a TVS Draken modificada. Mas não é não. Aparentemente uma moto chinesa importada. Você vê que tem aí o monoshoque ajustável na traseira. Moncubi partiu da alcinha para o Garupa. A baixa cilindrada, ela não é mais a mesma. Surgem motos diferentes a cada dia. Painel digital, 100% digital. Painel em LCD colorido. Tem ali as principais funções, né? Indicador de marcha e coisa e tal. Botãozinho corta corrente. Agora você vê que a moto tem afogador, galera. Então é uma moto carburada. Olha aí. Tem também lampejador. Moto bem completinha. E essa porta USB ficou meio adaptada. Não curti tanto. Mas é um tanque com capacidade para 12,5 litros. Ela faz até 30 km por litro. Você tem uma autonomia de aproximadamente 350 km. São 199 cm³ de cilindrada. 20 cavalos a 9.000 RPM. Velocidade máxima prometida de 125 km por hora. Câmbio de 5 velocidades. A gente sabe que não vai rodar só isso, né? Uma moto com 20 cavalos e 1,9 kgfm de torque. É praticamente aí a potência de uma Apache 200. Eu vou dar uma olhada na ficha técnica no site da Itálica. 199 cm³ de cilindrada. Motor 4 tempos monocilíndrico com refrigeração a ar. É um OHC. 125 km por hora. É uma velocidade confortável para a ficha técnica. De repente a velocidade real do GPS. Mas essa moto, galera, vai chegar nos seus 140, 150. São 20 cavalos a 9.000 RPM. E o torque de 1,8 kgfm a 7.500 RPM. Então, provavelmente se trata da velocidade real da moto. Não é a velocidade do painel. Essa moto vai dar seus 140, 145 no painel, sem dúvida. 30 km por litro. Você vê que é uma moto que vai ter realmente uma potência legal. Vai rodar legal. E por isso ela vai fazer aí nessa faixa de 30 km por litro. Câmbio de 5 velocidades e a moto carburada. Pois a gente viu ali o afogadorzinho, né? Pneu dianteiro 180-17. Na traseira 130-80-17. A altura do assento de 800 milímetros. E uma moto que pesa seus 148 kg a seco. Então ela deve esbarrar aí nos seus 160, 165 kg aproximadamente. Mas eu acho que vai rodar legal. Visual agradou muito. Moto muito diferente. Uma configuração que eu achei interessante, tá? Praticamente aí, configuração de uma Apache 200 na mesma cilindrada. Eu queria saber qual é a fábrica dessa moto, galera. Não vi ainda em nenhum outro lugar, em nenhum outro site de fabricantes, a Vortex 200. Curti. Curti pra caramba. Vou deixar aqui as duas mãos pra cima. E você, gostou? Achou diferente? Achou bacana? Moto desenhada fora do planeta? A baixa cilindrada não será a mesma? Deixa a tua opinião. Comenta à vontade. Fiquei muito empolgado com essa moto, galera. Vocês perceberam, né? Tô indo nessa. A missão continua a mostrar pra você todas as motos do mundo. Na padaria do Bill, sai pão quente a todo momento. A gente se fala. Beijo grande. Beijo do Bill. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Obrigado.